E o seguinte, o princípio acordou. Acorde, minha amada. Ele disse, mas a filha do fazendeiro não se moveu. O que foi, bebê? E foi quando o princípio viu o sangue. O sangue? Alguém tinha matado a sua amada durante a noite. O que? A rainha, ele chorava. A rainha, a sua filha, ele chorava. Você não gosta de ser filmada, né? O que você viu? Os aviões cheios de fúgios e vingança se revelaram com um crime. Foi então que o policiai atávamos. A rainha, o cabaixo de fúgios. A rainha, o cabaixo de fúgios. Eu acho que ela mereceu